Galera, esse é o Açê Magia! Tchá, 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 tchá! Açê, acabou, você é merda! Gente, tá rolando aqui o ensaio do show, exatamente. É esse que eu vou fazer uma participação. Que história é essa que você vai fazer participação, Jéssica? Só um minutinho. Gente, aqueles ali eu sei que tá difícil enquadrar aqui na câmera, mas aí eles vão animar, galera. Ferdinando e Terezinha Bobos da corte, com certeza. Ô, Jéssica, você não aprende, né, Jéssica? Posso falar uma coisa, Jéssica? Em briga de saci, qualquer chute é voadora, tá? Não entendi. Ah, não entendeu? Não entendi. Não entendeu? É porque eu não posso fazer nenhum sucesso com a minha banda que você já vem invejosa e se mete. Cara, é porque eu tenho certeza que se eu for no trio elétrico, geral vai querer vir atrás. Quem vai querer ir atrás do seu trio elétrico, garota? Ô, pai, a Khan! Até quem já morreu vai querer vir atrás do meu trio. Mas aí não seria a Ché Universitária, né? Seria a Ché Espírita. Olha só, meu amor, a gente não tem espaço pra você no nosso show. Aceita. Não tem, porque Ferdinando já vai estar lá, então não vai ter espaço pra todo mundo. Claro, só um minutinho, gente. Espera aí. O que é que é isso? Sua mágoa tá aqui, vou descer ela agora. Descei ela ali. Qualquer coisa. Gente, numa boa, se cabe vocês dois, como é que não vai caber eu? Não, aí é verdade, gente, porque é um trio que já tem Terezinha e Ferdinando e ainda não caiu, não é Jéssica que vai fazer cair, né? É a mesma coisa se Noé quisesse colocar um rato dentro da arca, já tendo colocado antes um elefante e um hipopótamo. Não me segura! Não me segura! Não me segura! Calma. Calma. Eu vou botar você de... Mas você não consegue. Eu vou botar você de castigo. Mas você não consegue. Eu não consigo, eu não consigo. Claro que eu consigo. O garoto não me provoca, eu criei Jéssica, eu criei outra criaturinha também, hein? Ô, 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 peraí. Então tenta me pegar. O que que tá acontecendo aqui? Peraí, calma, 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 calma. O que que tá acontecendo aqui? Ah, minha psicologia materna, ó, foi por água abaixo. Dona Ju, seguinte, se liga. Criança, você não pode falar assim de cima, não. Você tem que falar de igual pra igual, entendeu? Fica aqui, fica paradinha aqui. Tá vendo? Gostei, que milagre foi. Ah, ai. Eu quero pão doce. Eu quero pão doce. Você entendeu? Você acha isso bonito, rapaz? Você acha isso bonito, Cassinha? Tem o que você faça que fique bonito, né, tipo? Olha isso. Olha, isso aqui é especialista, isso aqui é uma peste, dona Ju. Agora vem cá, entra lá pra gente conversar, vambora. Vamos, lindar. Vambora, vambora, lá pra sala. Pois é. Vambora, vai indo, vai indo, segue. Vá pra dentro, vambora, vambora. Agora a gente vai conversar. Vá pra dentro, vambora. O que que é isso, rapaz? Como é que é? Como é que é? Vamo lá, vamo lá. Vai entrando. Vai entrando e que chegar a nossa hora. Ó, vou cantar, vou dar uma descansada. Ah, eu hein? Ó, sua. Ó, eu quero te ajudar. Só que você tem que me ajudar ou te ajudar. Isso parece muito o que eu te fez na ideia, Terezinha, sabia? Por quê? Porque eu sou engraçado também? Não, porque você é um... grande. Ó, tu não zoa, não, porque qualquer um que é menor que Jéssica nesse programa aqui não pode tirar onda com o pessoal, não. Então fica na tua. Vou te mandar um papo reto, que é o seguinte. Tá todo mundo te botando de castigo, todo mundo gritando com você, ninguém deixa você fazer nada, só que eu quero te tratar igual uma pessoa inteligente. Mas eu sou inteligente. Você é inteligente? Então, cara, vamos parar de ficar se empanturrando de pão doce. Nem cabe tanto pão doce aí dentro de você? Na sua cabe padaria toda, né, tio? Você tá zoando? Você tá zoando, mas você vai me prometer que não vai ficar comendo pão doce, não vai ficar se empanturrando de pão doce, que vai almoçar, que vai se alimentar de forma saudável. Promete? Prometo que não vou quebrar. Então dá um abraço aqui no tio, um abraço apertado. Aí! Bem apertado, vai. E aí! Seguindo! Vamos! Chega! Ah, eu não posso! Eu não posso me envolver com carteiro! Ai, o programa inteiro eu não acredito que eu só tô te encontrando agora, Tereza. Pelo amor de Deus! Fale da minha vida, Rijão. Não, não. Fale! Não fale mais nada, não fale mais nada, não fale mais nada. Deixe que a poesia fale por nós. Eu escrevi uma coisa pra você, meu amor. Uma poesia linda, puro romance. Tereza, minha Tereza. De onde, senão dos céus, teria vindo a sua beleza? Ao te esculpir, Deus não teve piedade. Tuas belas formas são unanimidade. Enquanto os cristãos, o padre, o bispo e até o vigário... Vem, Tereza! Vem pegar no meu carro! Não, eu vou pegar em lugar nenhum! Chega pra trás, chega, afasta! Afasta de mim esse cara, você afasta! Não vou pegar em lugar nenhum! Já falei que eu não posso ficar com carteiro X9 fofoqueiro! Mesmo que você seja uma delícia! Vem aqui, meu amor! Vem aqui, leva, né? Não, Regineu, não! Regineu, que bom que você tá aqui, cara! Deu uma merda lá! Eu preciso muito que você me ajude aí, cara! Por quê? Aliás, você tá me devendo uma, porque uma vez eu te apresentei a minha prima lá no pagode, tu pegou e pegou ela, hein? Eu peguei não, cara! Ela era menor que Jéssica, sumiu no chão! Aí também foi um problema de administração sua, né? Mas eu preciso de uma solução muito rápida, e eu preciso da sua ajuda agora! Tá, diz aí, fala aí! Eu não posso te falar, senão vai chegar o grande finale aqui do espetáculo! O que é isso, cara? Como é que não pode me falar? Eu não posso falar pra você falar com o Lacraia! Ah, não, você sempre me contou tudo, cara! Tu não confia mais em mim? Pelo amor de Deus, cara! Confia mais no Lacraia do que em mim! Não, agora você vai ter que conquistar minha confiança! Mas eu preciso falar com ele! Eu que não confio mais em você! Eu não confio mais em você! Eu não confio, mas não te entrego mais nada! Não me trago mais nada na internet que você conta! Eu preciso falar com o Lacraia, que é importante! Deixa eu falar com ele! Cadê ele? Lacraia! Ericsson! Ericsson, meu amigo, me diz! Por favor, você as coisas que tu elétrica... Mas é um transporte alternativo, eu preciso da sua ajuda! Seria o que? Uma van elétrica? Não, te explico, vem comigo! É o que que é? Não, é por aqui! É por aqui! A gente tem que chamar as pessoas! Gente, eu tô sem nenhuma notícia! Até agora! Viu? Os pessoal do Sérgio quer me tacar prena! Achamos! 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 Vem, por favor, todo mundo junto! Todo mundo junto! Agora é pra cá, né? É! Aqui, aqui, eu tô perdidinho! Preste atenção! É isso, é isso! Vem pra cá! Aqui, aqui! Pera aí, é um... Calma, calma! Vem, vem! Um... Vamos! 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 Atenção! Atenção! Sola e os senhores! Diretamente de gq! Ursulo Dandaíra! Boa aí, cara! Boa aí, cara! Boa aí! Boa aí! Uhul! Atentinho, eu agradeço que a gente conseguiu! A gente conseguiu! A gente conseguiu, cara! Ei, 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 oh! Quando você chegar, quando você chegar, quando você chegar... Tá bonito! Apresentamos a vocês o primeiro trio elétrico ecológicamente correto do Meyer. Ué, vocês toparam fazer um show juntos? É, eu topei pra Jéssica atrair o público infantil, né?